E na casa repleta do amigo Paredes e brisos cobertos de pês Deu o carro do último dia E eu lá no fogo e a minha cabeça O porta quer ser o lugar que vive apertado Até me esconder o dia do coração O dia da si mesmo no fim de semana E na casa repleta do amigo Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento em que você pode ter Tanto aqui tudo o que sonhar Mas nunca terá a paz que existe lá dentro Que não se encontra pra poder contar O que esta paz só tem a pessoa Que se encontra com Cristo Que se encontra com Cristo Que se encontra com Cristo Eu iria nessa dor Pra se dançar no mar Pra pegar os pescados Pra ganhar os trocados Pra se sustentar Voz ao suor O céu é o céu animado O que vem é o perigo Logo lembra o caminho Que não pode roubar A minha volta sem paz Tudo acaba em rolar Só no espaço a minha dor Fuge o medo e o medo Me esquece o calor Me esquece o calor Me esquece o calor Me esquece o calor Pois a vida é tão rágil Todo esforço Só no espaço a minha dor Só no espaço a minha dor É tão rágil É tão rágil É tão rágil É tão rágil É tão rágil